Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tahera Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, estou vestindo aqui um jaleco branco, meu cabelo é castanho escuro, um pouco abaixo do ombro. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje na nossa aula temos a participação do nosso intérprete, o Jônatas. Vou colocar aqui meus slides na tela para vocês e vamos lá iniciar mais uma aula de ciências do sexto ano. Antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos à nossa aula de hoje. É muito bom tê-los aqui conosco, porque tudo aqui está sendo preparado com muito carinho para vocês. Então, ter esse retorno, ver que vocês estão assistindo, que vocês estão interagindo nas aulas. Isso é muito gratificante para a gente. E agora sim, vamos descobrir sobre o que vai ser a nossa aula de hoje. Eu sei que muitos de vocês já devem saber, porque devem ter visto naquele primeiro slide, que eu sempre coloco o tema da nossa aula. E hoje nós vamos falar sobre matéria e suas propriedades. Primeiro, antes de falar sobre as propriedades da matéria, a gente precisa entender o que é essa matéria. Então, o que é matéria? Vocês já ouviram falar em matéria? Não é aquela matéria que a gente estuda na escola, as matérias nas ciências, matemática, português. Não é essa matéria que a gente vai falar aqui hoje, não. Então, se a gente procura na internet, num livro, em qualquer lugar aí, uma definição de matéria, a gente vai encontrar isso que eu escrevi aí para vocês. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Agora, vamos entender o que quer dizer isso de fato. O que é essa massa que eu falei para vocês? A massa, na verdade, é a quantidade de matéria que um corpo possui. E geralmente, né, a gente costuma medir essa massa através de uma balança. A gente mede em quilogramas, em gramas. Então, de uma forma prática, a gente diz que massa é igual a peso. Só que tem uma coisa que a gente precisa ficar bem atento. O nosso peso que a gente vê na balança não é exatamente a quantidade de massa que a gente tem. Porque aqui na Terra, a gente também tem influência da força da gravidade. Então, essa força da gravidade que empurra tudo para baixo, tudo para o centro da Terra, ela também vai influenciar naquele peso que a gente está ali na balança. Mas, de uma forma geral, a gente costuma dizer que massa é igual a peso, tá? E uma das características dessa massa é que, dessa massa não, dessa matéria, é que duas coisas não conseguem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Como assim? Vamos lá. Na definição de matéria, diz que matéria é tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Certo, a gente já sabe que massa, de forma prática, é igual a peso e que espaço é esse que a gente está ocupando. Se a gente encher um copo de água até a boca dele e depois pegar uma bolinha de gude e jogar dentro desse copo, o que é que vai acontecer? E aí, me digam o que é que acontece. Peguei um copo, enchi de água, depois jogo uma bolinha de gude dentro dele. E aí, a gente vai perceber saber que essa água vai transbordar. E por que que essa água vai transbordar? Porque antes a gente só tinha a água ali, né? O espaço estava sendo todo ocupado pela água. Quando a gente joga uma bolinha de gude lá dentro dessa água e o copo já estava cheio, essa água vai precisar sair porque a bolinha de gude entrou e ela vai ocupar o espaço que antes era da água. E essa água tem que procurar um outro espaço para ela. Por isso que ela transborda. Então, esse exemplo que eu estou dando aqui é a coisa mais clara para a gente ver que duas coisas não conseguem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Se isso fosse possível, a água não transbordaria. Ia continuar lá, a bolinha de gude também e a gente não ia observar nada disso acontecendo. Mas a gente sabe que não é o que acontece. Então, duas coisas não conseguem ocupar o mesmo espaço porque cada coisa ocupa exatamente o seu próprio espaço já. E essa característica a gente chama de impenetrabilidade. E essa já é uma das primeiras propriedades da matéria que a gente está vendo. A massa é uma, agora a impenetrabilidade é outra. Vamos lá. Então, já que a gente já sabe o que é matéria, vamos diferenciar as coisas que são matéria daquelas que não são. Então, lembrando, para eu saber se uma coisa é matéria, eu preciso saber se ela possui massa, né? E a segunda coisa é se ela ocupa um lugar no espaço. Então, se ela tem essas duas características, ela é matéria. Vamos lá. Então, coisas que são matéria, que eu separei aqui para vocês. Eu que estou aqui, eu sou matéria porque eu possuo massa e ocupo um lugar no espaço, né? Se eu subir numa balança, eu vou conseguir ver a quantidade de massa que eu tenho. A mesa que está aqui na minha frente agora, com o computador em cima, também é matéria, porque ela também possui massa e também ocupa um lugar no espaço. A cadeira que eu estou sentada nesse momento também vai ser matéria, porque ela também possui massa e ocupa um lugar no espaço. A roupa que eu estou vestindo, o computador que eu estou usando para falar com vocês também é matéria. Então, tudo isso é matéria, porque tem essas duas características, possui massa e ocupa um lugar no espaço. Agora, o que não é matéria? Primeira coisa. A luz. A gente não consegue medir a massa da luz. Eu não consigo pegar a luz, colocar na balança e medir a massa dela. Então, isso daí já me disse que ela não é matéria. A mesma coisa o som. O som a gente consegue ouvir, ele tem um volume ali, né? A gente consegue ouvir esse volume desse som, mas a gente não consegue pegar o som e medir a quantidade de massa dele. Então, ele também não é matéria. A internet que a gente está usando aqui para conversar com vocês, também a gente não consegue medir a massa dela. Então, ela também não vai ser matéria. Conseguiram entender aí o que é matéria e o que não é? Agora ficou fácil, né? Então, vamos lá. Essa matéria, toda essa matéria que a gente está estudando aqui, ela apresenta algumas propriedades. E essas propriedades podem ser gerais ou específicas. A gente já falou, tá? Sobre algumas dessas propriedades aqui. Mas a gente vai falar mais aprofundado, mais adiante. Então, vamos lá. Quais são as propriedades gerais da matéria? São aquelas que toda matéria apresenta. Então, aquela característica que toda matéria tem é uma propriedade geral. Por exemplo, toda matéria tem massa. Então, é uma propriedade geral. Toda matéria, ela tem um volume, que é o espaço que ela ocupa. Também é uma propriedade geral. E toda matéria não consegue ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, a impenetrabilidade, que é essa característica, também é uma propriedade geral da matéria. Então, o volume, que é o espaço ocupado, a gente consegue observar aqui, nesse exemplo que eu coloquei para vocês. É parecido com o que eu falei da bolinha de gude. Tem aqui uma vidraria dessa com um líquido, que provavelmente é água. Depois você vai lá e adiciona uma bolinha. A gente vê que antes ela tinha um volume, agora ela passou até outro volume. Por quê? Porque agora eu tenho um volume da água, mais o volume desse objeto que eu coloquei lá. A massa, a gente já viu que a gente consegue medir ela, codificar ela através de uma balança. E esse daqui é um instrumento que é utilizado para medir volume. Vocês já devem ter visto. O liquidificador que a gente tem em casa, alguns utensílios têm essas marcaçõezinhas aí em ml, às vezes em litro também. É para a gente conseguir ver o volume que aquela substância que eu estou botando ali está ocupando. E as propriedades específicas, quais são? Diferente das propriedades gerais, as específicas elas não se repetem em todas as matérias. Cada matéria vai ter a sua especificamente. Então, quais são essas propriedades específicas da matéria? Eu trouxe duas aqui para vocês. O ponto de ebulição e a densidade. O que é esse ponto de ebulição? Vocês já devem ter estudado. Se não estudaram, a gente vai estudar também mais adiante. Que cada substância, cada matéria tem o seu próprio ponto de ebulição. E o que é ebulição? Ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso através de uma ponte de calor direta, de forma rápida. Como assim, Pró? Se eu pegar uma panela, encher ela de água e colocar no fogo, deixar ela lá um tempo. A gente vai verificar que depois de um tempo, nem precisa ser muito tempo assim, depois de um tempinho, a água que está ali começa a ferver. E se essa panela estiver fechada e a gente levantar a tampa, a gente vai ver que a tampa vai estar toda suada. Por quê? A água que estava em estado líquido, ela passou para o estado gasoso e quando ela encontrou essa superfície em cima que estava mais fria, que é a tampa, ela vira de novo líquida. Então, ebulição é exatamente isso. Aquele momento que a água começa a ferver. A água ou qualquer outra substância começa a ferver ali na panela. Então, ela está entrando em ebulição. Está passando do estado líquido para o estado gasoso. E para ela conseguir entrar em ebulição, ela tem uma temperatura específica. No caso da água, ela entra em ebulição em 100 graus. Então, até 99 graus, a água está somente em estado líquido. Chegou em 100 graus, a água começa a passar para o estado gasoso. Então, de 100 graus em diante, a gente já tem água em estado gasoso. Mas isso é o ponto de ebulição da água. 100 graus é o ponto de ebulição da água. Por exemplo, o ponto de ebulição do álcool é menor. Em 78,5 graus, o álcool está entrando em ebulição. Então, cada substância, cada matéria tem o seu próprio ponto de ebulição. Por isso que a gente diz que é uma propriedade específica. Outra característica, outra propriedade específica é a densidade. E o que é essa densidade? Vocês já devem ter brincado, ou então visto na televisão as brincadeiras de tipo Afunda ou boia. Então, essa brincadeira tem tudo a ver com densidade. Se eu pegar um pedaço de isopor, jogar na água, ele vai afundar ou ele vai boiar? E aí? Se eu fizer esse experimento, eu vou ver que esse isopor vai boiar. E ele vai boiar por quê? Porque a densidade dele é menor que a densidade da água. Então, se a densidade dele é menor que a da água, ele boia. Ele fica ali na superfície. Já se eu pegar um... Deixa eu ver, meu celular. Jogar num balde cheio de água. O que é que vai acontecer? Ele vai queimar, provavelmente. Mas, além disso, ele vai afundar. Por quê? Porque a densidade do material que forma o celular é mais densa, é maior, a densidade é maior do que a densidade da água. Então, se a densidade é maior, ela afunda. Deu pra entender, gente? Então, essas propriedades específicas, elas são utilizadas justamente pra gente identificar aquela substância. Muitas vezes a gente não sabe que substância que tem ali. Então, é através das propriedades específicas que a gente vai conseguir descobrir por que que isso é válido. Nos casos de crimes, ou então, a polícia vai lá nos aeroportos, ou então, na rodoviária e acha uma substância suspeita na mala de alguém. E eles têm que determinar que substância é aquela. Não tem identificação nenhuma. Então, eles vão fazendo esses testes, as propriedades específicas, pra conseguir identificar que substância é aquela. Agora, a gente vai ver mais uma das propriedades, né? Que agora vai ser uma propriedade geral, que é a massa. Então, preste atenção aí do outro lado e vê esse vídeo comigo. Olá, pequenos cientistas. Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Hoje, iremos falar sobre outra propriedade da matéria, chamada massa. Ah, não é bem esse tipo de massa que eu estou falando. A massa que eu me refiro é a quantidade de matéria que um objeto ou um corpo possui. Imagine uma garrafa com duas gotinhas de água. Esta coisa é vazia, certo? Mas se eu colocar água até o topo, eu aumentarei muito a quantidade de água. Ou seja, mais matéria, mais massa. Assim, podemos dizer que quanto mais massa um objeto possui, mais difícil será movê-lo. Por exemplo, para mover este lápis, é preciso pouca força, pois ele é leve e pequeno. Este lápis deve ter apenas 10 gramas. Mas se eu for mover toda a minha bancada, vai ser bem mais difícil, pois ela tem muito mais massa. Deve ter mais de 100 mil gramas. Ou 100 quilogramas. Então, quilogramas e gramas são algumas das formas de medirmos a massa. E vou aproveitar que estou fazendo força e vou levantar alguns quilinhos para ficar mais forte. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. E aí, a gente conseguiu ver o que é essa massa. A gente já sabe que a massa é uma propriedade geral da matéria. Toda matéria tem massa. E essa propriedade diz respeito à quantidade de matéria que existe ali naquele corpo, naquele objeto. Agora, chegou a hora que eu sei que vocês mais gostam do outro lado, que é a hora que a gente vai testar o que aprendeu até aqui. E para isso, eu preparei esse joguinho aqui para vocês. Que vocês vão clicar no link que está na descrição desse vídeo e vão poder acessar. Eu vou abrir aqui só para vocês verem como é que ele vai funcionar. Colocar aqui. Então, quando vocês clicarem aí nesse link, vocês vão ser direcionados para essa página. É só clicar aqui em começar. Vão clicar em começar de novo. E aqui vai ter uma dica. E aqui vão estar os espaços que correspondem às letras que formam aquela palavra. Aqui embaixo tem as letras e vocês só vão clicar em cima da letra que vocês acham que tem. E vão esperar para ver se essa letra vai aparecer ou não. Vou clicar aqui nessa. Não tem. Vou clicar nessa. Já vi que tem. Nessa daqui. Vamos lá. Vamos lá. Ó, meu bonequinho está começando a aparecer. Ai, gente. Só falta um. Se eu errar essa, já era. Errei. Está vendo? Meu bonequinho foi enforcado. Mas eu sei que vocês vão acertar e vão conseguir passar para a próxima fase. Tem seis perguntinhas dessas aí, tá? E eu quero ver o resultado de vocês depois. E aí, eu espero que vocês tenham gostado do joguinho e gostado da aula até aqui. E agora vamos dar continuidade aqui para os nossos estudos, né? Então, a gente já viu a massa, que é a primeira propriedade geral. Agora a gente está vendo o volume, que também é uma propriedade geral da matéria. Então, o que é o volume? O volume é o espaço que um corpo ou um objeto ocupa. E tem uma convenção que a gente deve medir o volume em centímetros cúbicos. Por isso que vocês estão vendo aí esse CM3. CM vem de centímetro e esse 3 vem de cúbico. Agora, por que 3? Porque o volume a gente mede em três dimensões. A gente mede a altura vezes a largura vezes a profundidade daquele objeto. E um centímetro cúbico vai ser igual a 1 ml. Então, se eu falar ali, se eu medir no copo de um liquidificador, sei lá, 250 ml de água ali. Se eu for transformar isso em centímetros cúbicos, vai ser 250 centímetros cúbicos. Porque 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml, certo? Geralmente, no nosso dia a dia, a gente não usa muito centímetro cúbico. A gente usa ml. Mas as pessoas, se vocês olharem a conta de água da casa de vocês, aí vocês vão ver que ela vai vir medindo lá em metros cúbicos, essa quantidade de água que vocês consumiram, que é o volume de água que vocês consumiram aí na casa de vocês. Como é que a gente faz para medir esse volume dos objetos? É fácil. Agora vai entrar um pouquinho de matemática aqui de novo na história. Vamos lá. Então, quando a gente está medindo um objeto que ele é quadrado ou retangular, é muito mais fácil, porque para a gente descobrir o volume dele, é só a gente multiplicar a largura vezes a altura vezes o comprimento. Então, feito isso, eu consigo... E o resultado que der, um vezes o outro, vezes o outro, o resultado que der vai corresponder ao volume daquele objeto. Quando a gente está falando de um objeto que tem esse formato aqui, cilíndrico, esférico, aí é um pouquinho mais complicado. Porque o que é que a gente tem que fazer? Nesses casos, o volume vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura daquele objeto. π, a gente já sabe, né? Eu aprendi isso e nunca esqueci. O valor de π sempre vai ser igual a 3,14. Então, a gente já tem um valor de π. E o que é esse raio ao quadrado? Raio é a distância do centro desse objeto até a borda. Então, isso é que é um raio. Então, se eu tenho um valor de π, que é 3,14, vezes o raio desse objeto, vamos dizer que o raio aqui é 2. Raio é 2. Então, 3,14 vezes 2 ao quadrado, vezes a altura desse objeto. Vamos dizer que a altura dele é 3. Então, ficaria 3,14 vezes 2 ao quadrado, vezes 3. Então, feito esse cálculo, a gente acharia o volume desse objeto. Então, os cilíndricos e os esféricos é um pouquinho mais complicado. Já os objetos que são quadrados ou retangulares, a gente consegue medir com a maior facilidade. Eu trouxe aqui esse exemplo para vocês. Vamos lá. Peguei uma caixa, uma caixinha qualquer. Ela tem aqui 7 cm de comprimento, 3 cm de profundidade e 10 cm de largura. Para eu descobrir o volume, é só multiplicar 3 vezes 7, vezes 10. Então, nesse caso aqui, tanto faz a ordem. Como eu coloquei aqui para vocês. Eu peguei primeiro a largura, botei 10, vezes 3, que é a profundidade, vezes o 7, que é o comprimento. Então, 10 vezes 3 dá 30. 30 vezes 7, 210. Então, o volume dessa minha caixinha é 210 cm³, ou então 210 mF. Viram como é fácil? Não tem dificuldade aqui. E a densidade? Como é que a gente mede? E o que é essa densidade, que é uma propriedade específica da matéria? Então, a densidade, ela serve, como ela é uma propriedade específica, ela serve para identificar que tipo de matéria eu vou ter ali. E ela, para eu descobrir a densidade de uma coisa, eu tenho que fazer a relação entre massa e volume. Então, a densidade é igual a massa dividida pelo volume daquele objeto. Feito isso, eu consigo achar a densidade dele. E essa densidade, além de ter essa relação da massa com o volume, ela também diz respeito ao quanto as moléculas que formam aquela matéria estão próximas. Então, a gente vai ver aí mais adiante que quanto mais próximas essas moléculas que formam essa matéria, esses átomos, essas moléculas estão, mais densa ela vai ser. Quanto mais distantes essas moléculas estiverem, menos densa ela vai ser. Mas prestem atenção aí no vídeo que vocês vão entender tudo direitinho. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Falamos sobre duas propriedades da matéria, a massa e o volume. Hoje, vamos falar sobre uma outra propriedade chamada densidade, que quer dizer a quantidade de matéria que cabe em um determinado volume. Parece um pouco estranho, mas vou te explicar como funciona. A densidade quer dizer o quanto as moléculas estão próximas em um espaço. Então, quanto mais juntinhas, mais denso é o material. E quanto mais distantes, menor a densidade. Vamos ver um exemplo. Se pegarmos um quilo de algodão e um quilo de chumbo, você vai perceber que precisamos de muito mais algodão para conseguirmos um quilo do que de chumbo. Isso ocorre porque as moléculas de chumbo estão muito mais próximas umas das outras. Para medirmos a densidade de uma substância, usamos uma medida de massa, normalmente o grama, e uma medida de volume, centímetros cúbicos. Um centímetro cúbico é como se tivéssemos uma pequena caixinha com um centímetro de largura, um centímetro de altura e um centímetro de profundidade. Por exemplo, a água tem um grama por centímetro cúbico, o que quer dizer que um grama de água ocupa um centímetro cúbico. Essa é a densidade da água. Já a densidade do chumbo é de 11,3 gramas por centímetro cúbico. Então, dentro de um centímetro cúbico, cabe mais de 11 gramas de chumbo. Uau! O chumbo é bem mais denso do que a água. É por isso que se eu colocar esse cubo de chumbo neste copo com água, ele afunda, devido à sua densidade. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! Bom, gente, aí no vídeo a gente pôde visualizar como é que essa densidade acontece de fato. Então, o algodão aí do exemplo, ele tem a densidade menor porque as moléculas que formam ele estão mais afastadas, então ele é menos denso. Já o chumbo, as moléculas estão todas próximas umas das outras. Por isso que ele tem a densidade maior. E aí vem aquela ideia que eu falei com vocês antes, se eu jogar o isopor na água, ele vai boiar justamente porque as moléculas que formam esse isopor elas estão afastadas umas das outras. Então ele tem uma densidade menor do que a densidade da água. Já se eu jogar um pedaço de chumbo dentro da água, ele vai afundar, porque a densidade do chumbo é muito maior que a densidade da água. E tem algumas experiências bem legais que a gente pode fazer para verificar essa densidade. E eu fiz algumas delas com os meus alunos e eu vou mostrar aqui para vocês. Então, tem... Essa primeira que a gente vai ver, eu também fiz com os meus alunos, mas eu vou explicar para vocês como é que ela... Como é que vocês podem fazer em casa. Inclusive, a professora Suzana já fez lá no canal, na página aqui do Mais Ciência, né? Então, vocês devem ter visto que é o arco-íris de açúcar. Então, vocês podem ir lá procurar esse arco-íris de açúcar que a professora Suzana fez, a professora Suzana Santiago fez aqui para o Mais Ciência. E vocês vão saber como é que faz de fato. E eu vou mostrar para vocês o que eu fiz com os meus alunos lá da Escola Municipal Ecil da Ramos de Souza, em 2019. A gente fez uma feira científica lá e uma das equipes apresentou esse experimento, que é do arco-íris de açúcar. Então, para fazer, só precisa de açúcar, gelatina ou outra coisa só para dar essa coloração diferente e água. E é muito legal, gente. Vão lá, procurem o que a professora Suzana Santiago fez para vocês testarem aí em casa também. E, para testar a densidade, tem esse outro experimento também, que é super simples. Eu vou colocar aqui para vocês verem como é. Nesse caso, só precisa de água, sal e um ovo. Fala, galera! Tudo bem? Professor Adelson aqui novamente. Hoje vamos fazer o experimento de ciências em casa, tá bom? A gente vai utilizar coisas do nosso dia a dia. Você vai lá na cozinha e vai pegar esses materiais e vai vir para uma mesinha e vai montar o seu experimento, tá bom? Vamos ver. Vou fazer um para você verificar aqui e aí você vai poder repetir ele em casa facilmente. Nesse experimento, vamos precisar de água, sal e ovos. Ok? Copo aqui com água pura. Outro copo aqui. Esse copo aqui eu vou colocar sal. Vou acrescentar sal. Essa água desse copo vai ser uma água com sal. Ok? Aqui tem sal. Vou pegar um pouquinho disso. Vou acrescentar água. Sal pronto. Estourar um pouquinho. A solução ficou bastante saturada, com bastante sal, né? Bem concentrada. Agora vamos ver bem de perto aqui o que irá acontecer no nosso experimento. Primeiro vamos colocar na solução mais concentrada, água com sal. Vocês podem ver que o ovo não afunda. Por quê? A água está muito densa e o ovo fica menos denso e fica por cima. Agora colocando nessa outra solução aqui, vejam que o ovo afundou. Isso quer dizer que o ovo está mais denso que essa água que é limpa. Essa água está sem sal. Água pura. Ela está menos densa que o ovo. Vejam que mesmo eu forçando o ovo para ver se ele afunda, ele não afunda. Porque a água é mais densa que o ovo. O ovo está menos denso que essa água aí. Já colocando nessa outra solução aqui, vejam, afundou na hora. Mostrando aí que essa água limpa, sem sal, está realmente menos densa que o ovo. E aí, galera, gostaram? Espero que tenham gostado, tá? Muito obrigado por assistirem. Se tiver gostado, curtam, compartilhem. Valorize o profissional da educação, tá bom? Muito obrigado, grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Então, pessoal, o que foi que aconteceu aí nesse experimento? Então, se eu tenho a água somente e o ovo, quando eu pegar esse ovo cru e colocar na água, ele vai afundar, porque a densidade dele é maior. Já quando eu misturo sal nessa água, eu vou ter a densidade da água mais a densidade do sal. Isso vai deixar essa densidade alta. E quando eu jogo esse ovo cru lá dentro, esse ovo começa a boiar, porque a densidade dele vai ser menor do que a densidade que está ali naquela misturinha, né? Naquela solução de água com sal. Então, testem aí, tirem fotos, mandem pra gente, marquem a gente nas redes sociais, que eu vou adorar meus experimentos de vocês. E aí, pessoal, vocês gostaram do que a gente aprendeu hoje? Eu espero que sim, que vocês tenham aprendido bastante coisa, que agora já saibam o que é matéria, como é que eu faço pra identificar uma matéria de uma coisa que não é matéria, quais são as propriedades dessa matéria, como é que a gente faz pra calcular o volume. Então, a gente viu muita coisa aqui hoje. Nós vamos parar por aqui, mas vocês vão continuar com os professores de vocês, na escola de vocês. Aproveitem esse momento, tirem dúvidas, aproveitem pra fazer vários experimentos e comentar com os professores. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas eu sei que a gente já tem um encontro marcado na nossa próxima aula. Então, eu vou estar aqui aguardando vocês, e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Tchau.